Da minha vida eu não vou contar, vou fazer mais alguma coisa. Tirando que eu nasci com quatro fraturas, depois tive que pagar uma promessa para os dez anos em nossos... Como é que chama lá? Parecida do Norte, rapaz. Eu fui levar um bracinho de gesso lá para botar lá. Quatro fraturas. Uma coisa interessante, porque em geral os paduleiros são santos homens, né? No Brasil tem uma santa mulher negra. Mas não é pouca coisa, não é pouca coisa, né? Isso nos Estados Unidos seria impossível. Mas você tem uma ideia do um bicho sem bicho? O disco novo do Mar Aperta, eu toquei os sabelos, que na verdade... O disco novo do Mar Aperta, eu toquei os sabelos, que na verdade... Eu canto com Dori nesse disco novo. E... Mas tem uma música minha no disco novo, que chama Elogio. Que é uma música que eu fiz muito... Eu tinha acabado de chegar em São Paulo. E era um elogio mesmo, aquela ideia de você fazer um... Era um elogio aos compositores brasileiros que me fascinavam naquela época, a coisa da música toda. E acabou sendo uma cantilha de minar mesmo para minha filha que tinha acabado de nascer. Essa sim, eu acho que é um acalanto, mas... Acalanto, né? E... É uma música que tem dois acordes só, então... Eu sempre acho engraçado. Nunca mais eu fiz uma coisa tão simples, né? Acho que eu tava inspirado naquele rézinho do Dori, que vai andando pra lá e pra cá. É assim... É assim... Mas... É assim, eu acho que há menos que o记 é esse laugh, que vai influenciar... É assim, a arvidão... É assim, eu acho que dá tratamento nele pra tu... É assim... Você é namu... Que isso é tudo sem jeito Com esse jeito lindo de fazer danção Tudo estranho e perfeito Quando belo é apenas dizer não Trago um lobo no peito Um caíme de antemão Um ocultador com defeito Que não dá ideia na canção Dorme menina Tem medo não Estes fantasmas Só procuram mais uma canção Dorme menina Nem liga não Eles bem feito Passo a noite toda Não clara Não clara Não clara Não clara Obrigado.